E a minha última pergunta, qual é a sua opinião sobre o outro duelo? O que você acha que vai acabar acontecendo e como você enxerga uma final entre você e a vencedora do outro duelo na final? O que você acha que vai acabar acontecendo e como você enxerga uma finalidade? Eu acho que Maria de Oliveira tem um estilo muito similar ao do de Rena, que é um striker, e Carla tem um estilo mais completo, mas talvez não vejo um striking tão forte e vejo melhor sua parte no suelo e já seria... depende do jogo que decida a cada uma, mas eu ainda vejo sua pelea e ainda me imaginava lutar com qualquer um dos. Maria de Oliveira, o que você acha que vai acabar com a luta do outro? Maria de Oliveira, o que você acha que vai acabar com a luta do outro? Obrigado.